A Paz do Senhor Jesus Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a apresentadora titular deste programa E o programa de hoje está imperdível, eu quero convidar você Quero lhe dizer que eu estou aí com uma grande expectativa no meu coração Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poder E hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus na nossa vida, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou te dizer melhor como é que vai ser esse tema Mas antes eu quero agradecer a sua companhia E agradecer a todos os apoiadores desse ministério, deste programa Começando pela nossa igreja, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus do Amazonas Eu mando um forte abraço aos nossos pastores Aqueles que nos dão apoio nesse ministério, que nos dão cobertura espiritual E eu mando um abraço e um beijo carinhoso aos nossos pastores Pastor Jonatas Câmara, Pastor Ana Lúcia, a todos os pastores da IADAM, a todos os membros, líderes Você que nos acompanha, você também de outros ministérios Você que ainda não frequenta nenhuma igreja, mas gosta do programa, gosta de ouvir a palavra Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua companhia Quero mandar um abraço também à Faculdade Boas Novas Que é também apoiadora deste programa A faculdade mais top do Brasil Eu faço parte desse time e quero te convidar a fazer parte também A investir no seu ministério, a investir na sua vida A investir na sua profissão Você pode ser melhor, sabia disso? Você pode aprender ainda mais Então não fica olhando aí para a dificuldade não, querido Quando a gente olha para a dificuldade, sabe o que acontece? A gente paralisa, olha para as possibilidades E olha para o Deus que pode todas as coisas Que pode abrir portas, que pode te abençoar O mais difícil ele já fez Foi trazer de presente para a gente essa faculdade Que está aqui na nossa cidade, na cidade de Manaus Abençoando as nossas vidas Está aqui do ladinho da Boas Novas E eu quero te convidar a entrar em contato com a Faculdade Boas Novas A conhecer os cursos de graduação, de pós-graduação E tudo aquilo que essa faculdade maravilhosa oferece para mim e para você Faça parte desse time, tá bom? E falando de educação, do projeto educacional da nossa igreja Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas Eu quero apresentar para você também o IEBN O Instituto de Educação Boas Novas O lugar ideal para você colocar o seu filho Onde ele vai aprender as matérias seculares E ele vai aprender também princípios da palavra de Deus Aquilo que vai ajudar você Que vai contribuir com a educação doméstica que você dá para o seu filho É maravilhoso colocar o seu filho num lugar Que além de tudo que ele vai aprender Ele vai aprender a palavra de Deus Ele vai aprender como ser um cidadão melhor Um cidadão completo E isso é maravilhoso Portanto eu te convido Vai lá no IEBN Faz uma visita A escola é linda Os professores são maravilhosos É uma equipe ali realmente capacitada Preparada Vai lá Faça uma visita para a professora Mazé Ela que com certeza vai te receber com muito carinho Ela que é a gestora É a diretora geral De todo esse projeto de educação da nossa igreja Portanto quero te convidar A fazer essa visita, ok? E falando de apoiadores Eu quero também mandar um super abraço Um grande beijo A pastora Nelly Da Nelly Modas Ela que decidiu apoiar esse ministério Ela que veste a pastora Raquel Ela que nos veste também com essas roupas maravilhosas E eu vou pedir para mostrar aqui na outra câmera Olha gente que vestido lindo O vestido da Nelly Modas É um vestido que Eu sempre falo né Para a gente ficar bonita A gente pode ficar bonita Decente Com uma roupa confortável Uma roupa que vai te deixar bem bonita para o teu esposo Bem bonita para adorar o Senhor Então eu quero te convidar Faz uma visita Tá certo? Tá aí o número do telefone da pastora Nelly 991-36-382 Você que está aqui em Manaus A Nelly Modas fica aqui pertinho no bairro do Japim E para você que nos acompanha de outras cidades Você pode também acessar o Facebook E ir na fanpage da Nelly Modas Ali você vai acompanhar as novidades Os lançamentos Aquilo que a pastora tem trazido ali para abastecer a loja Você vai amar todos os looks que ela traz com muito carinho Para mim e para você Tá ok? Agora eu quero falar sobre o tema O tema de hoje é A promessa se cumprirá Sabia disso querido? A promessa se cumprirá E isso está no nosso texto base em Josué 21, 45 Portanto abre o teu coração, a tua mente Aumenta aí a tua expectativa Porque a promessa vai se cumprir na tua vida A promessa vai se cumprir na tua família A promessa vai se cumprir no teu ministério Amém? A gente vai para o intervalo agora No próximo bloco a gente volta Abrindo a palavra de Deus E estudando esse tema maravilhoso A promessa se cumprirá Intervalo, volto já já Muito bem, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia Nesse dia maravilhoso que o Senhor fez Esse dia que o Senhor vai nos abençoar Amém? Nesse dia que a gente pode contar com a presença do Espírito Santo Nesse dia que nós podemos contar com a bênção do nosso Deus Com a companhia do nosso Pai Esse dia maravilhoso Eu desejo isso para você Amém querido? E eu quero lembrar a você Você que está assistindo agora Que ligou agora na Boas Novas O tema do programa de hoje é A promessa se cumprirá Amém? A promessa se cumprirá A gente estava aqui na hora do intervalo até comentando sobre isso Não, mas não é só uma promessa As promessas se cumprirão Mas eu coloquei a promessa se cumprirá No sentido geral Aquilo que Deus prometeu para você Vai se cumprir Amém? Você tem alguma promessa de Deus na sua vida? Será que você se lembra? Deixa eu olhar aqui bem pertinho de você Você se lembra de alguma coisa que Deus prometeu para você? Eu tenho promessas que Deus fez para mim quando eu era criança ainda Tenho promessas que Deus fez para mim quando eu era adolescente Eu ainda nem pensava em trabalhar aqui Eu ainda nem podia imaginar o tanto de coisas que Deus tinha para a minha vida E que só está no começo Porque eu sei que tem muito mais Será que você se lembra das promessas? Você anota a promessa? Quando Deus fala contigo, você anota? Eu queria te convidar Sabe? Às vezes a gente gasta A gente perde, na verdade, tanto tempo Pensando e olhando para as circunstâncias Para aquilo que está acontecendo Mas a Bíblia fala, querido Que nós temos que dominar Nós temos que domar a nossa mente Domar os nossos pensamentos Dominar os nossos pensamentos Sabe? Talvez o teu pensamento Você acordou e o teu pensamento está cheio de mazela Está cheio de tristeza Está cheio de derrota Talvez você esteja vivendo isso E quando a gente permite Que a nossa mente Esteja cheia de coisas ruins A gente atrai isso para a gente Porque a gente vai, ó Murchando A gente vai desanimando A gente vai caindo A gente vai perecendo E a palavra do Senhor Nos ensina que nós temos que renovar A nossa mente Nós temos que transformar A nossa mente Renovando o nosso entendimento Nós temos que acreditar Na palavra de Deus Olha, deixa eu te dizer uma coisa Que eu aprendi recentemente Você sabia que a nossa mente O nosso cérebro Ele não distingue Aquilo que é O pensamento Daquilo que é a realidade Interessante isso, né? Isso é maravilhoso, querido Isso é maravilhoso Eu vou repetir Presta bem atenção agora A nossa mente Ela não Ela não Define Ela não consegue fazer distinção Daquilo que é real E daquilo Que é imaginário É só você fechar seu olho E pensar em alguma coisa agradável Né? Pensa aí numa coisa agradável Se você está com fome Sabe quando a gente Um dá uma vontade De comer alguma coisa específica E a gente começa a pensar Naquela coisa específica Aí começa a dar água na boca Né? A gente parece que está sentindo O cheiro daquela comida Já passou por isso? Né? Parece que a gente está sentindo o gosto Meu Deus O gosto daquilo Você que é de Manaus E está fora Sente o gosto aí Do tambaqui Né? Um dia desse Eu vi pelo Facebook Algumas pessoas Que moravam aqui Que foram para outra cidade Lembrando do É, do tacacá Lembrando de coisas regionais Lembrando de farofa Às vezes a gente viaja Para outro lugar E não tem farinha E a gente aqui de Manaus A gente fica desesperado Ai meu Deus Que saudade da farinha Que saudade da farofa E aí naquele momento Não dá assim aquela sensação Você parece que sente o gosto Sente o cheiro Exatamente assim querido Eu quero que você hoje Feche os teus olhos E pensa na promessa Naquilo que Deus te prometeu Pensa na tua vitória Ela pode não estar ainda Aí com você Mas ela vai chegar Quando Deus promete Querido É algo garantido É algo garantido Começa a te alegrar Começa a te alegrar No Senhor Quando a gente só olha Para a circunstância Quando a gente só olha Para o gigante A gente vai diminuindo A gente vai enfraquecendo Mas a palavra do Senhor Nos ensina A trazer A memória Aquilo que nos dá Esperança Uma pessoa que tem esperança Ela tem vontade Uma pessoa que tem esperança Ela tem força Para lutar Uma pessoa que tem esperança Ela se automotiva Ela não precisa de outros Ela não precisa de circunstâncias Para ser motivada Ela confia no Senhor Ela confia na palavra E isso é o suficiente E isso basta Para essa pessoa Isso A palavra do Senhor Tem que bastar Para mim Para você O Senhor prometeu Não importa se estão Querem te derrubar Se o Senhor te prometeu Querido Fica tranquilo Fique em paz Se o Senhor te prometeu Vai acontecer Ninguém toma o que é teu Eu aprendi isso Cedo na minha vida Que aquilo que é meu Vai vir parar Na minha mão A minha bênção Ela é Do meu tamanho Ela não vai caber em você A sua bênção Não vai caber em mim A sua bênção É sua Muitas pessoas Não sabem disso E ficam querendo Tomar a bênção Uma das outras O nosso Deus Ele é Maravilhoso Ele tem Para todos Ele não é limitado Como eu E você Somos Muitas vezes Eu tenho três filhos Às vezes a gente tem que sortear Não, não tem para todo mundo Então hoje nós vamos abençoar o fulano Isso acontece muito no aniversário Se tivesse dinheiro Todo aniversário Os três iam ganhar presente Porque os três ficam querendo Eu tenho três Então quando é aniversário de um Aí a gente Pega o melhor Para fazer Para aquele um Que está aniversariando Mas os outros que são pequenos Também querem Se a gente tivesse mais Faria para todos Mas como não tem Olha, esse aqui é aniversário do fulano Então a gente vai dar para o fulano Depois vai chegar a sua vez Depois vai chegar a sua vez Mas olha A gente está falando de um Deus Que é poderoso, querido A bênção que ele dá para o teu irmão Não vai fazer falta para você Porque a bênção do teu irmão É do teu irmão Não é para ti Deus tem uma bênção para ti Quando ele abençoa o outro Isso aí não significa Que vai faltar para você Ele é ilimitado Ele é todo poderoso Amém, querido? Então guarda a tua mente E eu quero te convidar A se lembrar das promessas O que foi que Deus te prometeu? Será que você nasceu Debaixo de uma promessa? Que Deus falou com a tua mãe Deus falou com o teu pai Você se lembra disso? Talvez você tenha esse privilégio Talvez você nasceu Debaixo de uma aliança com Deus Debaixo de uma promessa Debaixo de um voto Que os teus pais fizeram Eu tive esse privilégio De nascer E a minha mãe me conta isso E eu guardo isso na minha mente Porque eu sei que eu não nasci De qualquer forma Eu sei que eu não nasci De qualquer jeito Eu nasci Debaixo de um voto Debaixo de uma promessa Eu nasci com um destino certo De servir ao meu Senhor De viver para Ele De ser abençoada por Ele De ser canal de bênção Através Dele Então Bora se lembrar Das promessas Que o Senhor fez Para a gente Amém? Você tem com certeza Promessas para você Coisas que Deus falou Com você No secreto Coisas que Deus Te prometeu Que faria E eu quero te lembrar Querido Como tema Do programa de hoje Que a promessa Se cumprirá Por mais difícil Que possa parecer A promessa Se cumprirá A promessa Se cumprirá Amém? Fale aí Olha Eu tomo posse Dessa palavra A promessa de Deus Vai se cumprir Na minha vida Eu recebo Isso pra mim Eu recebo Isso pra mim Toma posse Querido Coloca no teu coração Isso Aviva A tua esperança Motiva a tua esperança Deus é fiel Para de estar olhando Pra crise Para de estar olhando Pras pessoas As pessoas são falhas Você é falho Eu sou falha Mas o nosso Deus Não falha Ele é infalível Ele é todo poderoso Amém? Eu quero te convidar A abrir aí a tua Bíblia Você que tem Bíblia No livro de Josué Capítulo 21 Versículo 45 Se você tiver Abre a Bíblia Pega aí um marcador De texto Pega uma caneta Risca aí a tua Bíblia Pra você tomar posse Dessa palavra Que palavra tremenda E maravilhosa Eu quero compartilhar Com você Nesse programa Diz assim A palavra do Senhor Nenhuma promessa Falhou De todas as boas palavras Que o Senhor falara A casa de Israel Tudo Se cumpriu Eu vou ler de novo Lê comigo Presta atenção Nenhuma promessa Falhou De todas as boas palavras Que o Senhor Falara A casa de Israel Sabe quem é a casa de Israel Não são só os judeus Não são só os israelitas Nós estamos Nós fomos enxertados Nessa Nessa árvore Nós fomos Nós fazemos parte Dessa Dessa linhagem De Abraão Nós fazemos parte Nós que aceitamos Nós que aceitamos a Jesus Como nosso salvador Você sabia disso? Eu já sabia disso E na última escola Bíblica dominical Aprendi ainda mais Numa aula maravilhosa Não é? Que nós fazemos parte Então aquilo que Deus prometeu A Israel É promessa Para a minha vida É promessa Para a tua vida Portanto querido Desperta A algo maravilhoso Que foi lançado Sobre a sua vida E você precisa Entender isso Aceitar E tomar posse disso E acreditar Acreditar Que Deus é fiel Para cumprir a sua palavra Nenhuma promessa Falhou De todas As boas palavras Que o Senhor Falar a casa de Israel Tudo se cumpriu Amém? Sabe o que isso significa? Que Aquilo que Deus prometeu Para mim e para você Vai se cumprir também Porque ele não mudou Deus Não mudou Ele continua O mesmo Eu falei aqui Da casa de Israel A gente lembra De Abraão Deus chegou com Abraão Abraão não era crente Abraão era De um outro povo E Deus escolheu E levantou ele E disse Olha Vai para uma terra Que eu vou te mostrar E Deus fez uma aliança Com esse homem Deus prometeu Tantas coisas Para esse homem E essas promessas Nos alcançam Até hoje Alcança a sua vida Até hoje E aquilo que o Senhor Te prometeu querido Te alegra Porque vai se cumprir Amém? Te alegra Porque vai se cumprir Vamos ver aqui Sabe o que é promessa? Eu fui pegar aqui o dicionário Eu gosto sempre de fazer essas coisas Embora a gente sabe O que é Mas às vezes a gente fica assim É difícil definir, né? E eu gosto de trabalhar com dicionário Por conta disso Promessa É ato Deus promete Ele promete Ele promete Tendo consciência disso Que ele vai cumprir Amém? Tem mais aqui Olha Afirmativa De que se dará Ou fará Alguma coisa Isso é promessa É quando alguém afirma Eu vou fazer Eu vou te dar Alguma coisa Isso é promessa Promessa É um compromisso É um compromisso Ele pode ser oral Ou escrito Né? E Deus fez esse compromisso Tá aí A palavra de Deus É um compromisso escrito E é um compromisso oral Porque quantas vezes Ele fala conosco Quantas vezes Ele já falou contigo Te prometendo Coisas Que você sabe o que é E Ele vai cumprir Porque Ele é fiel Promessa É uma coisa prometida É semelhante A um juramento E no caso de Deus As promessas de Deus Elas são irrevogáveis Quero fortalecer o teu coração A tua esperança Com essa palavra A promessa de Deus É irrevogável Sabe o que é irrevogável? É que ela não pode ser anulada É que essa palavra Não pode voltar atrás Quando Deus fala Tá falado Né? Tem até uma frase Que o pessoal fala Né? Quando Deus Quando Deus fala Tá falado Quando o diabo fala Tá falido Amém? Isso é interessante Né? Eu gosto dessa frase Quando o diabo fala O inimigo usa alguma coisa Pra detonar aí a tua vida Pra lançar maldição na tua vida Não aceite não Tá falido Tá anulado Em nome de Jesus A sentença que vale Sobre a minha vida E sobre a tua vida A sentença A palavra que vale Pra aqueles que creem no Senhor É a palavra A promessa do Senhor A promessa do Senhor É irrevogável E aí eu quero te lembrar Um texto maravilhoso Em números No capítulo 23 Versículo 19 Que diz assim Deus não é homem Algumas coisas Não se arrepende não E a segunda coisa Que eu estou falando É que as promessas de Deus São condicionais Sabe o que que é isso? Deus faz uma promessa Mediante uma condição Sabe por quê? Porque Deus é justo Deus é o eterno Deus é o criador De todas as coisas Foi Deus que fez você Foi Deus que fez a mim Foi Deus que criou a família Foi Deus que criou as leis Tudo vem dele E Deus Ele age corretamente E Deus nos presenteou Com o livre-arbítrio Então As promessas de Deus Elas são condicionais por isso Porque eu preciso obedecer A palavra de Deus Não é? É tipo assim Se eu dou Uma faca para o meu filho brincar E eu prometo para ele Meu filho você não vai se machucar Eu não tenho como prometer isso Se a faca está na mão dele E se ele não tem juízo Para usar uma faca Entendeu? Deus Ele é coerente com as coisas Então Será que A promessa de Deus Não se cumpriu na tua vida Porque você não obedeceu A condição de Deus Deus tem sempre uma condição Eu vou te lembrar aqui Uma palavra que eu gosto muito Em Isaías no capítulo 1 O versículo 19 Que diz assim Se quiserdes E me ouvirdes Comereis o melhor Dessa terra Comereis o melhor Dessa terra É a promessa de Deus O que é que você está comendo? O que é que você está usufruindo? A promessa de Deus É que nós comeríamos O melhor Dessa terra Essa promessa É para mim E para você Mas existe uma condição Antes Qual é essa condição? Se eu quiser comer Está ali o banquete Deus preparou um banquete Eu só vou comer Se eu quiser Por quê? Porque Deus me deu Livre Arbítrio E a segunda condição Se eu ouvir O que Deus está querendo Falar com isso? Se eu ouvir Se eu der ouvido Dar ouvido Não é escutar Talvez você esteja Me escutando Agora eu não sei Se você vai Dar ouvidos A palavra de Deus Se você der ouvidos A essa palavra Dar ouvido É ouvir com atenção É reter E é se dispor A obedecer A cumprir Essa palavra E Deus fala assim Olha, se você quiser Se você der atenção A minha palavra Se você obedecer A minha palavra Os meus preceitos As minhas orientações Os meus conselhos Para ti Você vai comer O melhor Dessa terra E essa é uma promessa Infalível Portanto, querido Se você já decidiu Comer o melhor Dessa terra E se você tem obedecido A palavra de Deus Olha, fica tranquilo Você vai comer O melhor dessa terra Essa palavra Vai se cumprir Na tua vida Essa palavra Vai se cumprir Na tua casa Essa palavra Vai se cumprir Não tem como Dar errado Não tem Se você faz A sua parte De decidir Querer Decidir Tomar posse E decidir Obedecer A palavra Do Senhor Vai se cumprir Amado Vai se cumprir Na tua vida Eu sempre lembro De algo Que o meu sogro Meu sogro Já partiu Para o Senhor Mas foi E é alguém Muito especial Na minha vida Na vida Do meu esposo E ele sempre Dizia assim Deus Não dá o bom Deus dá o melhor E eu quero Compartilhar Essa palavra Com você Essa palavra Que o meu sogro Sempre me dizia Pastor Edmilson Silva Um grande homem de Deus Muito amado Eu quero compartilhar Com você Essa palavra Deus não dá o bom Deus dá o melhor Deus dá o melhor Querido Para você Muitas vezes As pessoas Se adiantam Não esperam No Senhor Pegam qualquer coisa E Findam Perdendo as promessas De Deus Espera no Senhor Querido O que está Afligindo o teu coração Espera no Senhor É uma família Que você quer Espera no Senhor Busca nele É uma profissão É uma faculdade O que é? É um ministério É a tua missão de vida O que é? Confia no Senhor Deus Ele não tem o bom Ele não dá o bom Ele dá O melhor Confia nessa palavra Porque Ele é fiel Às suas promessas Amém? Eu sinto aqui Nesse estúdio A glória de Deus Assim de uma forma Intensa De uma forma poderosa E o desejo Do meu coração Querido Que você esteja também Sendo impactado Por essa presença poderosa Por esse poder E esse poder Está aqui Olha Na palavra de Deus Seja fortalecido Por esse poder Seja alimentado Por esse poder Seja suprido Por essa presença A presença do Senhor Que já envolveu este lugar Que você seja envolvido também Amém? Eu preciso chamar o intervalo agora Não saia daí Continue aí nesse mesmo espírito Deus ainda tem mais Para falar comigo e com você Amém? Intervalo eu volto já já De volta ao programa Abrindo a Bíblia O tema de hoje A promessa se cumprirá Josué Capítulo 21 Versículo 45 Eu quero agradecer A todos vocês Que estão curtindo A fanpage do programa Quero agradecer A você também Que está aí Acompanhando também Pela internet Na minha fanpage Muito obrigada Pela sua companhia Que o Senhor te abençoe Grandemente No bloco anterior Nós falamos duas coisas Bem interessantes Que nós precisamos aprender Que as promessas de Deus São irrevogáveis Deus não volta atrás Amém? Aquilo que Ele promete Ele cumpre E as promessas de Deus São condicionais Não é de qualquer forma Deus Ele promete Na intenção de cumprir No desejo ardente De cumprir a promessa Nas nossas vidas Mas existe uma condição Para isso Existe uma condição De obedecer E eu vou falar De duas condições básicas Para que a gente receba A promessa Talvez Você tenha aí Selecionado Às vezes A pessoa anota na Bíblia Ou anota no caderninho As promessas de Deus E por que que ainda não cumpriu Você já parou Para pensar Deus não enfraqueceu Deus não mudou Ele continua poderoso Ele continua forte Ele continua fiel Ele continua tendo condições Independente de governo Independente de crise Independente da tua geografia Independente da tua idade Independente de qualquer coisa Mas existem Pelo menos Duas condições Nós vamos falar Sobre duas apenas Primeira coisa Para a promessa se cumprir Sabe o que que é? É que nós precisamos ter fé Nós precisamos acreditar E eu lembrei agora Que quando Deus prometeu Um filho a Sara Sara já nem menstruava mais Sara Humanamente falando Não podia mais ter filhos Não tinha mais idade para isso Não tinha mais saúde para isso Não tinha mais possibilidade para isso Mas Deus fez uma promessa Deus não está nem aí Se tem condição ou não Porque se não tem Ele dá a condição Deus é poderoso querido Então Para que a gente possa receber Essa promessa A primeira coisa É que nós precisamos Acreditar Sabe? Nós precisamos acreditar Deus há muito tempo Falou para mim Fez algumas promessas E eu ficava assim Mas senhor Será que o senhor Se enganou ou não? Eu acho que isso Não era para mim Porque eu era uma pessoa Tão tímida Eu não gostava Nem que ninguém me olhasse Tão tímida que eu era Eu tinha a maior vontade De pegar o microfone De adorar a Deus Eu amo adorar a Deus Eu amo cantar Eu amo louvar o Senhor Mas eu não tinha coragem Para aquilo A primeira vez que eu fui cantar A minha prima Ela colocou meu nome lá Para o pastor me chamar Na época Há muitos anos atrás E eu fiquei de mal com ela Fiquei chateada Porque o pastor me chamou E eu tive que ir E eu apertava o microfone E eu com a perna tremendo O joelho batendo um no outro Porque eu era uma pessoa Muito tímida Muito envergonhada E às vezes eu lembrava Assim das promessas de Deus E eu disse Senhor, mas como é que pode Uma promessa se cumprir Na vida de uma pessoa Assim como eu Acho que eu só estava Enganada e tal Né? Eu duvidava Mas aí teve um tempo Que eu resolvi crer Eu resolvi aceitar As promessas de Deus E Deus tem cumprido E Deus tem cumprido Suas promessas na minha vida E assim como Ele tem feito Na minha vida Se você acreditar, querido Se você acreditar Vai se cumprir na sua vida também O que Deus prometeu Vai se cumprir Mas a primeira condição é Que a gente creia Olha só Se quisermos ver cumpridas As promessas de Deus Na nossa vida Nós precisamos ter fé Pois sem fé É impossível agradar a Deus E a fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova A certeza Das coisas que não se veem Aqueles que duvidam Tem um texto na Bíblia Se eu não me engano Está em Tiago Que diz que aquele que duvida É igual a onda do mar Ele vai e vem Ele tem A pessoa de ânimo dobre Sabe o que é ânimo dobre? É aquela pessoa que um dia Tem fé de mais E outro dia tem fé de menos Entendeu? É meio engraçado Mas é assim mesmo Um dia É um homem de muita fé Outro dia é de pouca fé Entendeu? Quer dizer Sai do culto ali Pilhado Acreditando Aí na primeira dificuldade Que vem Aí a pessoa Aí a pessoa Começa a dizer Ah Deus não vai fazer não Querido Nós temos que ter Uma fé inabalável No Senhor Independente Das circunstâncias Nós temos que acreditar A nossa fé Ela move O braço De Deus Em nosso favor Quando nós Não acreditamos Quando nós nos tornamos incrédulos Nós impedimos Deus de agir Nós impedimos Deus de cumprir a sua promessa E o tema de hoje qual é? A promessa se cumprirá A promessa se cumprirá Aquilo que Deus prometeu Vai acontecer na tua vida Essa é a primeira condição Precisamos acreditar nisso Amém? E a segunda condição É acatar As condições que Deus Nos deu Deus fez promessas Na minha vida Essas promessas Se cumprirão A medida que eu for Fiel A medida que eu Obedecer ao meu Senhor A medida que eu Não me desviar A medida Que eu Glorificar o nome de Deus Deus não vai te dar nada Pra tua morte Deus não vai te dar nada Pra que você se perca Amém? Eu lembrei agora Da história de José Né? José Ele era Adolescente Deus falava pra ele Meu filho você vai ser grande Meu filho você vai ter governo Você vai ser poderoso Os teus pais Os teus irmãos Vão se curvar Diante de você Você vai ter destaque E ele cresceu Com aquela promessa E Deus foi forjando ele Ele não era querido Pelos seus irmãos Ele foi jogado num poço Ele escapou de morrer Pelos próprios irmãos Ele foi vendido como escravo Ele foi trabalhar Na casa de Potifar E a Bíblia diz que lá Ele foi injustiçado Né? Foi parar na cadeia Foi parar na cadeia Injustamente Sabe? Por que que Deus permitiu tudo isso? Deus estava forjando o caráter Deus estava preparando ele Pra receber o cumprimento Da promessa Será que essa dor Que esse momento Que você está passando Não é Deus te forjando Te preparando Pra receber a promessa Será querido? Será? Portanto não desiste Não desiste Achando que Deus Deus não ouve a tua oração Deus não está respondendo Deus prometeu faz tanto tempo E até agora nada A Bíblia diz Que tudo Contribui Para o bem daqueles Que amam a Deus Está sendo provado Dá glória a Deus Dá glória a Deus O Senhor está te fortalecendo O Senhor está forjando O teu caráter O Senhor não vai te dar nada Querido Que nada pra nós Que nós não estejamos Preparados Sabe A gente as vezes pede Bençãos financeiras Quem que não quer? Eu quero E muito Mas Já faz tempo Que eu peço ao Senhor Que me prepare pra isso Pra que quando esse dia chegar Pra que quando essa promessa Se cumprir E ela vai se cumprir Na minha vida Pra que Eu permaneça a mesma pessoa No sentido de Ser fiel a Deus No sentido de glorificar O nome do Senhor No sentido de saber Gerenciar E administrar Aquilo que o Senhor Colocar nas minhas mãos No sentido de eu ter Um coração generoso E de eu ser uma semeadora Semear na vida das pessoas Semear no reino de Deus Tem pessoas que querem E pedem E as vezes Deus até promete Deus tem promessas Mas se a pessoa não estiver preparada Se estiver com o coração egoísta Querendo as coisas só pra si Olhando só pro seu umbigo Né? Ou tem pessoas Você sabia disso? As vezes a pessoa fica Espera Não, mas só quando eu tiver muito Aí eu vou ser fiel a Deus Não Aí você não vai ter muito nunca Aprenda a ser fiel Desde já Deus tem promessa na tua vida Seja fiel no seu dízimo Seja fiel na sua oferta Seja fiel na sua primícia Seja um semeador Semeio de manhã De tarde e de noite Sabe o que é semear? Em outras palavras Faça o bem pras pessoas Compartilha o que você tem Dê A Bíblia diz que a melhor coisa É dar do que receber, né? Tem gente que vive choramingando Só quer receber Só quer receber Passe a dar Passe a dar Passe a dar Porque quando a gente dá É uma semente E quando a gente planta A gente vai colher E vai colher muito E a promessa de Deus Vai se cumprir na nossa vida Amém? Vamos ver o que mais Que nós temos aqui A gente tem muita coisa Muita coisa mesmo Olha, para ser abençoado Ter um filho E uma descendência Numerosa Abraão teve que sair Da terra onde habitava Com seus pais Os discípulos Os discípulos também Precisaram ficar em Jerusalém Até receberem a promessa Do Senhor Ou seja Tudo aquilo que ele promete Tem algo Tem uma contrapartida Nossa Que nós devemos fazer Você está fazendo a sua parte Se você fizer a sua parte A promessa de Deus Vai se cumprir na sua vida Não tenha dúvida Creia Vai se cumprir Sabe? A gente está falando De finanças, né? Eu não sei se Deus te falou diretamente Mas se ele não falou diretamente Na Bíblia diz Que Deus abriria a porta dos céus Que Deus repreenderia o devorador E essa palavra É para hoje Independente da crise Independente do governo Independente do país Onde nós estamos A promessa de Deus É para hoje E Deus quer cumprir essa promessa Mas para que isso se cumpra Eu preciso ser fiel Eu preciso fazer a minha paz Mas pastor Eu não tenho Se você não tem 10% de nada É nada Agora você sabia Que tem pessoas Que tem E não são fiéis Tem pessoas Que estão esperando Receber um Um trabalho Um emprego De carteira assinada Para dar o dízimo Do Senhor Só que eu queria te lembrar Querido Que mesmo sem Carteira assinada Deus tem ou não tem Sido fiel com você Deus tem ou não tem Mandado a provisão Para você Deus usa pessoas Circunstâncias Freelance Bico Uma série de coisas Para que você tenha Para que o dinheiro Chegue na sua mão Não é verdade? Então aquilo que Deus Colocar na tua mão Seja fiel E você vai ver O Senhor prosperando A tua casa Prosperando a tua vida Isso é na área financeira Querido Mas em todas as áreas Da nossa vida Deus tem muitas promessas Muitas promessas E todas elas Deus está interessado Em cumprir A gente já tem aqui Pouco tempo Para ministrar Mas eu quero lembrar Para você Algumas Algumas promessas As promessas de Deus Nós falamos de dois pontos São irrevogáveis São condicionais E as promessas de Deus Elas são infalíveis Deus não falha Olha só De todas as boas promessas Do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas se cumpriram Josué 21,45 Hebreus 10,23 Diz assim Apeguemos-nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu É fiel Então Te apega Toma posse disso Aquilo que o Senhor Prometeu para você Prometeu que vai te usar Então ele vai te usar Querido Vai te usar Seja fiel Esteja animado Esteja motivado Esteja buscando isso O Senhor falou Que vai te levar Pelas nações O que você está fazendo Para esperar isso daí Está se preparando Está estudando Outros idiomas Está se qualificando Ou você está ali Só esperando Deus cumprir A promessa dele Você não está fazendo nada Você precisa fazer A sua parte Uma vez eu ouvi Um testemunho poderoso Desse Eu não lembro agora O nome do pastor Mas ele Ele disse que Deus Tinha falado com ele Uma só vez Eu acho que ele tinha Seis, sete anos E Deus disse para ele Que ia levar ele Por várias nações Deus ia usar a vida dele De uma forma poderosa Uma única vez Ele disse que Deus Falou com ele Assim, diretamente E aquele menino Acreditou naquela palavra Acreditou naquela promessa E sabe o que ele fez? Ele começou a estudar Ele se formou em piloto Porque ele pensou assim Bem, se eu vou para várias nações Se eu ficar só comprando passagem aérea Vai sair muito caro Então eu vou orar Deus vai me dar um avião E eu mesmo vou dirigir Eu mesmo vou pilotar o avião E ele estudou Se formou em piloto Fez medicina Eu não sei se medicina Ou enfermagem Mas ele se preparou Porque Deus tinha dito para ele Que ia levar ele Por vários lugares E lugares onde as pessoas Eram muito necessitadas Então assim Ele pensou De que forma eu vou fazer? Qual é a minha parte Nessa promessa? E para a glória de Deus, querido Esse menino Esse jovem Ele usou o tempo dele Se preparando E ele Quando compartilhou isso com a gente Na igreja Ele até falou assim Que uma vez tinha ido pregar Numa igreja E Deus tinha falado Com um grupo de jovens Que ia levar esses jovens Como missionários Para fazer a missão Na China E aí passaram-se alguns anos Ele voltou naquela igreja E ele reviu aqueles jovens E ele perguntou E aí? E a promessa? Não, nós estamos esperando Deus cumprir a promessa De levar a gente para a China E tal Para fazer a missão lá E aí ele perguntou Vocês já sabem falar o idioma? Não Vocês conhecem a cultura de lá? Não E aí ele disse assim Sabe quando é que Deus vai cumprir essa promessa? Nunca Porque se Deus falou Querido Se Deus falou uma coisa para ti Uma situação Para acontecer logo Ele vai te respaldar Mas se ele está falando com antecedência É para você guardar essa esperança Guardar essa promessa Se prepare para isso Deus falou que vai te dar um carro Aí tu está esperando Tu não sabe dirigir Não tem carteira Não está buscando Não está fazendo por onde Aí Deus vai te dar um carro Vai ficar lá parado na garagem A não ser que Deus tenha prometido O carro com o motorista Fora isso, irmão Então Nós precisamos Em vez de ficar paralisado Triste Resmungando Murmurando A gente tem que fazer a nossa parte Deus falou que vai te abençoar Então te prepara para essa bênção Faz a tua parte Lembra daquela palavra? Tira a pedra O milagre é com ele Mas o preparo É comigo e com você Amém? É comigo e com você Outro versículo aqui Salmo 89, versículo 34 Diz assim, olha Não violarei a minha aliança E nem modificarei as promessas dos meus lábios Deus é fiel às suas promessas Ele não violará a aliança Nem vai mudar as promessas dos seus lábios Aquilo que ele falou para você Vai se cumprir A bênção de Deus vai chegar A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida Não deixa para se alegrar só quando isso acontecer Não, começa a se alegrar hoje Já pela fé Deixa os teus olhos aí Começa a visualizar Aquilo que Deus prometeu Talvez Seja um ministério abençoado Começa a te imaginar Ganhando almas para Jesus Começa a te imaginar O Espírito Santo usando a tua vida Com poder, com unção Talvez você olhe para pessoas Para pastores E eu olho muito para minha pastora Pastora Ana Eu quero ser igual a ela Mulher linda Cheia do Espírito Santo Esse poder está disponível para mim Para você também Para mim e para você Amém? A promessa de Deus vai se cumprir A promessa se cumprirá Receba essa palavra Que o teu coração esteja animado Fortalecido Alimentado Pelo poder da palavra de Deus Preciso chamar o intervalo No próximo bloco A gente vai comentar As participações Vamos orar juntos E se você ainda não entrou lá Na fanpage do programa Entra lá Faz o teu pedido de oração Deixa ali o teu comentário No próximo bloco A gente vai ler a sua participação Tá bom? Eu volto já já Amém, já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia Nesse bloco a gente vai comentar as participações Eu quero agradecer a sua companhia Você que está aí sendo abençoado Como eu estou sendo abençoada Através deste programa A Maria de Jesus aqui de Manaus Ela ligou Está participando Pede oração por sua saúde Tem fibrose pulmonar E vive com balão de oxigênio Maria de Jesus Eu creio na tua vitória querida Ele não mudou Nosso Deus Ele continua fazendo milagres E eu quero dizer para você Que ele tem promessas Ele tem promessas de cura Amém? E nos dá saúde A Denise também de Manaus Ela pede oração pela vida sentimental financeira A vida espiritual do filho Marcos Amém, Denise Vamos orar A Raimunda pede oração por saúde Da Maria que quebrou as pernas Amém Nós vamos orar Doracy de Manaus Amanda Nunes, porta de emprego E a Doracy pede oração por saúde A Dalua pede oração por libertação da família Nora e filhos Ok A Teresinha do Japinha aqui de Manaus Érica Vitória Gomes Libertação Ela quer misericórdia Quer se matar Está repreendida Em nome de Jesus Amém Nós vamos orar Vamos orar agora Por ela Amém Teresinha E você de casa Você que está acompanhando o programa Vamos orar por essa moça Pai, em nome de Jesus Como igreja Eu te apresento agora a vida da Érica Vitória Gomes E eu te peço, Senhor A tua intervenção neste momento Que todo espírito de perturbação Espírito de suicídio Bata em retirada e solte a vida desta moça Na autoridade do nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus Senhor Eu te peço por libertação Por salvação, Pai Em nome de Jesus Visita agora Envia o teu anjo, Senhor Envia o teu anjo, Pai Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Eu creio Eu creio na libertação da Érica, Senhor Eu creio Que ela é uma vida preciosa, Senhor Eu creio que nós ouviremos o testemunho de libertação desta moça, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu acredito nisso, querido A Rita Rodrigues Pede por portas de emprego Vida financeira Saúde e libertação familiar A Milka Pede oração pelo esposo José Antônio Na vida financeira Pode estar desempregado A Mila Mila, aqui de Manaus Vamos orar pelo teu esposo Tá bom, querida? Ora e acredite Nas promessas de Senhor A Severina Do Jardim América Do Rio de Janeiro Pede por cura de labirintite Vamos orar também E eu quero rapidinho aqui Comentar as participações Pela O fanpage do programa Tá aqui muita gente curtindo É muito legal ver a participação de vocês A Tati Nandes de Souza Fala Eu tô aqui ligadinha Ô Glória Amém, Tati Que bom que você tá ligada Eu tenho certeza Que você deve ter recebido muito aí do Senhor A Fátima Rocha Fala Simplesmente maravilhosa essa palavra Eu sinto essa glória aqui na minha casa Tremendo Que maravilha, querida Que maravilha E essa glória Olha, o programa vai já terminar Produção fica aqui me dando placa, né? Esse relógio não para Mas a glória de Deus A presença do Senhor vai permanecer Fátima Fátima, nas nossas vidas Vai permanecer com você, querida A Isane Moreno Acredita nas promessas de Deus Ela fala que quer Amém Eu creio, querida Deus te abençoe Obrigada pela sua companhia Sempre, Isane Você ligadinha no programa, não é? Claudenice Miranda Querida Queria anotar esse programa Como é que faço? Manda o teu e-mail Manda o teu e-mail Ou a gente vai providenciar Para colocar o esboço Dessa mensagem Para que você possa guardar E principalmente pregar na sua igreja Pregar na sua célula Ensinar para outras pessoas Tá bom, querida? A palavra de Deus Ela tem que ser compartilhada É só mandar o endereço Que a gente conversa Andressa Souza Fala aqui que é uma benção O programa estava uma benção A Valéria Lopes Glória a Deus No passado Deus me prometeu O fruto do meu casamento Disse que entraria o ano de 2016 grávida E aqui estou A promessa se cumpriu O meu João Miguel está a caminho Olha, a Valéria está grávida Queria Teria que iniciar um tratamento Para poder engravidar E para a glória de Deus Não foi preciso Jesus me curou Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Em nossas vidas Eu amo o meu Senhor Também amo, querida Parabéns, Valéria Deus é fiel As suas promessas A promessa se cumpre mesmo Parabéns Deus abençoe o seu bebê Sua gravidez Sua família A Fátima Colocou aqui Esse testemunho É muito parecido com o meu Pastora Era muito tímida Só chorava nas celas E hoje Para a honra e glória do Senhor Ela Eu estou curada Acho que é isso que ela quis dizer Amém, Fátima Deus faz isso, né Nas nossas vidas A Márcia Valéria Estou ligada no programa Que palavra abençoada Peço oração Para os meus irmãos Que estão no piso das drogas Amém, Márcia Nós vamos orar sim E o Senhor vai fazer a obra Tem muito mais comentários A gente vai responder E curtir depois Mas eu quero agradecer de coração Muito obrigada mesmo A você que tirou um tempinho Para estar nas Boas Novas Estar pela internet Estar pela TV Recebendo essa palavra Tá bom Vamos orar agora Senhor Mais uma vez Nós entramos na Tua presença Apresentamos cada um Desses pedidos de oração E nós queremos Pai Ligar a nossa fé Queremos dizer ao Senhor Que nós acreditamos Que nós decidimos Senhor Acreditar Nas promessas do Senhor Para as nossas vidas E nós sabemos Pai Que essa promessa Se cumprirá E eu quero te pedir Senhor Pela vida dos meus irmãos Cada situação dessa apresentada Eu te apresento Pai A vida da Severina Senhor Ela já ligou algumas vezes E eu te peço Cura Pai Que seja repreendida Essa labirintite Da vida da minha irmã E que ela venha contar Esse testemunho Pai Para a glória do Teu nome Senhor Essa pessoa que tem com as pernas Toca Senhor Visita Cura Liberta meu Pai Senhor Abre portas financeiras Para o Teu povo Senhor Nós estamos em Ti Pai Nós não queremos participar Desta crise Abençoa Senhor Com vitória Que o Teu nome Seja glorificado Através do cumprimento Das Tuas promessas Nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém Amém Senhor te abençoe Poderosamente Até o próximo programa Se assim Deus permitir Paz Amém 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 Amém